Olá, meu nome é Fernanda Schone, sou de Campinas, tenho 55 anos. Eu fui CLT por 25 anos, um pouco mais. Nesses 25 anos, 15 anos foram na área financeira, numa instituição, num banco. E eu sempre trabalhei com área financeira, administrativa e atendimento ao cliente. Então, deixei a CLT em 2017 e de lá eu comecei a procurar como que eu poderia trabalhar com os meus conhecimentos, minha expertise e toda essa experiência de 25 anos de CLT. Então, eu fui começando a estudar, buscando conhecimento também na internet, autoconhecimento, né, que é muito importante. E em 2020, eu tomei a decisão de realmente iniciar no mundo digital, para trabalhar como assistente remota ou assistente virtual. E foi aí que eu encontrei a Lúcia Alves, né, hoje o Instituto Lúcia Alves. Fiz o treinamento, dentro desse treinamento tenho uma mentoria que é excelente. E, junto com a Lúcia e mais as meninas que estão no Instituto, a gente consegue, hoje em dia, ter um grupo onde a gente se apoia, onde a gente troca ideias, tira dúvidas. Temos nosso networking também, né, nesse grupo. E, em 2020, então, eu iniciei aí no mundo digital, trabalhando para a área administrativa, financeira e atendimento ao cliente. Estamos aí juntas desde então e é uma excelente área. Estou muito feliz, estou muito realizada. Obrigado.